Ságua e Péria Não espere essa volta, porque não tem volta Ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonhada Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara E não sabe se beija, se bebe, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Pode ser difícil, mas eu conto mesmo Vê com o amigo, mas não escondo Não aguentaria ver Tenho uma conhecida sua usando o amor que não é pra viver Vai acreditar em mim Não espere essa volta, porque não tem volta Ela já tá com os dois pés no fim Ela já tá em vergonhada Porque viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara Não sabe se beija, se beija, se bebe, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação O que viu que seu amigo viu e não sabe onde pia na cara Sabe que caiu a cara Não sabe se beija, se beija, se beija, se chora ou empurra o cara Tá vindo na minha direção porque sabe quem é você do outro lado dessa ligação Hoje eu saí pra parar de chorar E deixar outra boca me usar Eu já entendi Não adianta esperar Nesse quarto escuro É claro que ninguém vai me achar Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, a fuma, aça e álcool Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois fregues só suando Enquanto isso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois fregues só suando Enquanto isso eu vou suar um oceano Que nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Por mais que no começo é desconfortável Por mais que no começo é desconfortável Forçar o esquecimento nunca foi saudável Mas é necessário Botar na boca, a boca, a fuma, aça e álcool Cair em qualquer corpo que cai no meu quarto Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois fregues só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois fregues só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano Tô pelejando pra te esquecer este ano Saudade e pinga são dois fregues só suando Enquanto isso eu vou tentando e tentando E se for preciso eu vou suar um oceano E nem que eu desidrate, mas não vai sobrar saudade nesse ser humano De jeito nenhum Que isso? Obrigado, gente! Felipe Rodrigo, obrigada! Obrigado, obrigado! Deus abençoe Aqui tem alguém com dó de alguém Que me fez tão mal e eu quero bem Que me fez chorar Que me fez chorar Sorri também Nem precisa falar Você sabe quem Eu odeio meu amor Hora da mesma pessoa Que me fezança É Que meu orgulho não perdoa Até não deve estar fácil Para você Que foi capaz De me perder Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me beber Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você Meu ódio e meu amor tá na mesma pessoa O que fez coisas que meu orgulho não perdoa É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me beber Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você Que foi capaz de me beber Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você É, não deve tá fácil pra você É, não deve tá fácil pra você Cê me traiu, vou desejar o quê? Boca pra mim e choro pra você Parece que nem era a gente Se ofendendo com palavras Quebrou tudo que viu na frente Me expulsou da nossa casa Virei as costas e saí Com a roupa do corpo acelerei o cargo Caçando um canto pra me divertir Beijando poucas com gosto de álcool Samba etéreo Hora de mim, não acompanhado Na hora de preencher o seguim É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi sateiro O estado se viu É que a ficha caiu É que a ficha caiu No lugar do intenso Eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa 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 O estado se viu Uma rua de Deus E foi assim ó No lugar do島 O fim da noite fui no minotel Fora de mim Mal acompanhado Na hora de preencher o chiquinho É que eu vi o tamanho do estrago Quando escrevi solteiro no estado civil É que a ficha caiu, é que a ficha caiu No lugar do interesse, eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa, e lá não é mais minha casa Quando escrevi solteiro no estado civil É que a ficha caiu, é que a ficha caiu No lugar do interesse, eu nem escrevi nada Lá não é mais minha casa, e lá não é mais minha casa Lá não é mais minha casa Ele acabou com a autoestima dela Mas escuta o nosso conselho Se ame primeiro Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma, zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado a enxugar seus coros Tem muito idiota no mundo que sabe fazer uma mulher chorar Rapusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que te faz parar a rua A rua inteira Melhor sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso Até a lua ainda dá o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Se ame primeiro, viu? Se valoriza Já nem se arruma mais Já nem se olha no espelho Não se perfuma, zero roupa curta Nem arruma mais o cabelo Tá com zero de autoestima Nem vê mais graça na vida Travesseiro tá acostumado a enxugar seu choro Já virou rotina É nisso que dá Se entregar Tem muito idiota no mundo Que sabe fazer uma mulher chorar Rapusa no batom vermelho e se arruma Enxugue o olho e corrija essa postura Coloca aquela roupa curta que te faz parar na rua Na rua inteira Veja sozinha do que mal acompanhada Se é muita areia pro caminhão desse cara Quando cê veste seu melhor sorriso Até a lua inveja o seu brilho Escuta bem o meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Escuta bem meu conselho Antes de amar alguém Se ame primeiro Se ame primeiro Amém Obrigado, gente Então cê quer saber seu erro, né? Explica Como se você não soubesse, né? Deixa que eu te conto então, vai O seu erro foi achar Que cê era Importante demais na minha vida Que sem você eu beberia Choraria, penaria, arrastaria O seu erro foi achar Que seu beijo E sua cama me seguraria Eu admiro a sua autoestima Saba etérico Pra rever a minha tese Não é só a sua tese que serve Você é o amor da minha vida Só se for da vida que serve Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir A boa cama pra eu cair E caiu por mim Bebeu por mim Chorou por mim Perdão por mim Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir A boa cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim Chorou por mim Bebou por mim Tratou por mim Pra rever a minha pele Não é só a sua pele que serve Você é o amor da minha vida Só se for da vida que serve Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir A boa cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim Chorou por mim Bebou por mim Cê achou que a gente fez amor Mas foi arrancação de roupa Se no seu beijo não tem sentimento O meu só tinha boca Foi se iludindo que ia me iludir A boa cama pra ver eu cair E caiu por mim Bebeu por mim Chorou por mim Pedrou por mim A boa cama pra ver eu cair Primeira vez Depois de tudo Indo pra balada Que a gente ia junto Desço do cargo Enfrento a fila A cada passo dado Aumento o freio na barriga Eu já sabia que eu ia te encontrar Achei que você ia me desestruturar Eu já ia perder o chão Mas não Mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas Bambiava Não causou nada E posso saber que minha saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas Bambiava Não causou nada E não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Não causou nada Não causou nada Eu já sabia que eu ia te encontrar Achei que você ia me desestruturar Que eu ia perder o chão Mas não Mas não Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas Bambiava Não causou nada Mesmo sabendo que a saudade tá zerada Não causou nada O mesmo sorriso que minhas pernas O mesmo sorriso que minhas pernas Bambiava Não causou nada Que vão saber que minha saudade tá zerada E que dá pra beber na mesma festa que você Sem derramar lágrima porque Não causou nada Respeito Respeito, Lourdes Quem gostou faz barulho Aqui toca, papai Aqui toca Obrigado, Tarsísio Logo, logo ela volta Com certeza volta Tão Conta com o meu coração Se a sua intenção É entrar só pra olhar Tipo loja em promoção Você me prova Mas nunca leva Me usa e Deus Em cima do balcão Bebendo muito Dormindo pouco Esperando a sua próxima descer Vícaro Gilmar O que eu sei Que logo, logo, sei lá Que logo, logo, cê volta E me deixar de novo Oh, querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá tendo Seu corpo moreno Oh, pra me fazer sofrer E logo, logo, sei lá Que logo, logo, cê volta E me deixar de novo Oh, querendo você E logo, logo, eu te atendo E logo, logo, tá tendo Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Não, conta com meu coração Se a sua intenção É entrar só pra provar Tipo loja em promoção Você me prova E logo, logo, tá tendo Seu corpo moreno Seu corpo moreno Pronto pra me fazer sofrer Você nunca vai me ver sofrer Não consegue me fazer sofrer Não consegue me fazer sofrer Não consegue me fazer sofrer Não vai De mais Eu conheci pessoas que eu gostei Eu conheci pessoas que eu gostei Só no fim da festa eu me lembrei Que você não venha Que você não venha Que você não venha me buscar No fim da noite que eu não quis você Que eu tinha todo o tempo pra viver Que o meu coração foi despertar A solidão A solidão Eu descobri que nada sei de mim Eu digo não Mas eu te amo sim E sem você não sei nem me cuidar No fim da noite eu queria te ver E nos seus braços sorrir e sonhar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Só de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois No fim da noite eu queria te ver É só ligar pra mim E nos seus braços dormir e sonhar É só de procurar Meu pensamento buscando você Tudo pra me arrepender de te deixar No fim da noite não sei o que fazer Sou de momento sem nada depois E o sentimento me faz entender Que o amor da noite é o fruto de nós dois Que o amor da noite é o fruto de nós dois Então você quer ficar mentindo pra mim? Mentindo pra mentiroso? Você quer ficar mentindo pra mim Que agora você bebe porque tá feliz Você quer ficar maquinhando dores Que o fim foi sua melhor escolha até hoje Pra que se enganar? Você quer sair por cima, sair na frente Sem sair do lugar Afinal você quer espalhar Se é pra mentir então glória Já beijei umas boca, é melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade o cheiro que não me incomoda Também sei inventar história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então glória Já beijei umas boca, é melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade o cheiro que não me incomoda Também sei inventar história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então Se é pra mentir então chora Pra que se enganar? Você quer sair por cima, sair na frente Sem sair do lugar Afinal você quer espalhar Se é pra mentir então glória Já beijei umas boca, é melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade o cheiro que não me incomoda Também sei inventar história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então glória Já beijei umas boca, é melhor que a sua lá fora Chora, já encontrei na cidade o cheiro que não me incomoda Também sei inventar história Se perguntar se eu quero voltar Você já sabe a minha resposta Se é pra mentir então glória 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 Se o céu tá nublado O que vão acontecer são coisas que a gente não pode escrever Se fogo e tomo porrada e porrada depois de uma bocas erradas Em vejo que é de risão de mágoas tipo esse seu Que a gente não escolhe, simplesmente acha Eu escolho te amar e pra sempre ter você E escolho nunca te fazer chorar e nunca te perder Eu escolho perdoar ou você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto e você de noiva Perdoar a tua vida Tá lindo o seu valor, o que vai? Mas não se c thread a tua vida De fogo e tomo porrada e porrada, depois de uma bocas erradas Nem vejo que é de visão de marcas Fico esse seu E a gente não escolhe simplesmente achar Eu escolho te amar E pra sempre ter você Escolho nunca te fazer chorar E nunca te perder Eu escolho perdoar Com você evoluir E o que passou deixa passar Eu escolho ser feliz Se hoje eu tô de terno preto E você de noiva É por causa da sua As nossas escolhas Alô, seu balão! Puta que pariu! A fumaça acaba com o meu pulmão A bebida destrói o meu fígado A saudade afoga meus olhos E mesmo assim Sobrevivem O que é traço de mim em camas variadas Amores malvejadas Amores malvejadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Se eu só te esqueço assim Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Tem pedaços de mim em camas variadas Amores malvejadas Amores malvejadas Noites mal dormidas Se sabe o motivo, a razão e a culpada Então, como tem coragem de ficar falando mal dos meus vícios? Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim Anestesiado Como tem coragem de ficar falando mal Se eles estão salvando o que fez comigo? Como tem coragem de falar que eu tô vivendo errado? Se eu só te esqueço assim Anestesiado Se eu só te esqueço assim Anestesiado Eu já tive alguns amores Uns terminaram com brigar Outros terminaram de boa E até somos amigos ainda Alguns eu pensei que eram pra ver Outros claramente era só uma fase Alguns já peguei de verdade Outros eram comodidade Mas... Nenhum fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Ver de quem eu nem cheguei a ter Quase, eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Ver de quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase-alvo Você vai esquecer o quase-alvo Mas... Nem o fim doeu igual Ao final desse quase Por esse quase Por esse quase eu quase morri de saudade Eu quase bebi a cidade inteira Eu quase perdi a cabeça Inventando possíveis defeitos Que eu nem cheguei a conhecer Pra ver se dá só um pouco menos Ver de quem eu nem cheguei a ter Esquecer o ex Já é puxado Tenta esquecer O quase-alvo Já é puxado Tenta esquecer O quase-alvo Maturidade É saber hora de parar e cê não sabe Daqui a pouco vai virar a inimizade A quanto tempo cê não sabe o que é saudade Nosso abraço virou um iceberg Nosso beijo tá cheio de smis Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinha e eu também sozinho Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar Que acabou o amor Essa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar Se da gente Melhor um parou Por aqui do que tristes Pra sempre O nosso abraço virou um iceberg O nosso beijo tá cheio de espinhos Na nossa cama nada acontece Na nossa cama nada acontece Cê tá sozinho e eu também sozinha Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nessa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou Por aqui do que tristes Pra sempre Só tá faltando oficializar Que acabou Nessa casa não tem Nessa casa não tem Nessa casa não tem Nem o perigo de amor Só tá faltando oficializar Só tá faltando oficializar O fim da gente Melhor um parou Por aqui do que tristes Pra sempre Maturidade É saber Hora de parar Gustavo Lima Haja maturidade Manara e Maraíza Que honra, Gustavo Quem gostou faz barulho aí Alô, Gaiana! Joga! Joga a mão em cima Joga a mão em guitarra Ei, 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 ei Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem É uma ideia de quem? Zava etérea Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes Simone Mendes Eu era frágil demais Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei 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 Saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas e tá na sua cola Te pondo na fossa, ainda vai piorar Vai ter outros poques, amores em ordem Te desejo sorte, cê vai precisar Cê vai precisar Quero desfalar os palavrões, vai embora Os que se foda, nossa história, os nunca mais a gente volta Mas nessas voltas, viu que o mundo dá suas voltas Quem sorria hoje forte, pra tá bem na foto E viu que amor não tá em copo não, viu? E agora que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora Saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas e tá na sua cola Te pondo na fossa, ainda vai piorar Vai ter outros poques, amores em ordem Te desejo sorte, cê vai precisar E agora que eu tô bebendo é porque a minha boca quer E não porque meu olho chora A saudade que eu tinha da gente Já bateu as botas e tá na sua cola Te pondo na fossa, ainda vai piorar Vai ter outros poques, amores em ordem Te desejo sorte, cê vai precisar Cê vai precisar Alô, São Paulo! Chorei pro garçom, pro povo do bar A Eva, eu não vou voltar O que ela fez com meu coração Foi mais sujo que pano de chão Mas quem abre uma lata Também abre precedente A quem tira esse celular da minha frente Quando eu jurei, tava sem moro na mente Vem, vem, vem! É o Alconaga, canta a saudade na orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueiro De o quê? Alô, Brancinha! É o Alconaga, canta a saudade na orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueiro Alô, Tranqueira! Barceiro, não tem jeito, né? Quando a gente faz promessa de cara cheia Se beber, se afasta do celular Só que é o seguinte Mas quem abre uma lata Também abre precedente Alguém tira esse celular da minha frente Quando eu jurei, tava sem moro na mente É o Alconaga, canta a saudade na orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueiro Alô, Tranqueira! É o Alconaga, canta a saudade na orelha E liga pra ela, vai desbloqueia Todo bêbado tem sempre um gole de fraqueiro Alô, Tranqueira! Alô, Tranqueira! Pode vir, budista! Alô, Tranqueira! É, se acha que eu sou assim Me julga pelo meu jeito frio, desapegado Mas ó, nem todo vilão nasce vilão Se liga aí Eu nem sempre fui assim Tenho uma lista de pessoas Que me deixaram desse jeito Cheios de defeitos Não é que eu seja um caso perdido Mas me tornei um caso difícil E o pior é que eu tô gostando de dor Sava etéreo E hoje é fácil dizer que eu não presto Me diz aonde você tá então Pra me ensinar do jeito certo Sabe o que é? Que ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído E assisti de camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído E assisti de camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge E hoje é fácil dizer que eu não presto Me diz aonde você tá então Pra me ensinar do jeito certo E ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído E assisti de camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge E ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído E assisti de camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge E ninguém nasce vagabundo A gente vira Já fui de verdade Pra quem é de mentira Eu já fui traído E assisti de camarote Já fui o bonzinho Que no final se foge Iê, iê, iê Icarim Gilmar Tamo Junto, meu servo Eu não nasci assim Mas me tornei Icarim Gilmar, senhores e senhores Tamo junto Ed Getват爸爸 Obrigado, gato Obrigado Deus abençoe, viu, sucesso Obrigado E tão lindo Eu faço prosperidade pra vocês sempre Hoje aqui nesse motel não vai ter roupa no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje é saído, não liga, calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa O nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual a dor Contando seus vacilos e eu ouvindo A consciência não pesou, me deu um ovo Não sabe ela que ela confiou Na causadora de tudo A ele te ama, viu? Não é pouco, a ele te ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu A ele te ama, viu? Não é pouco, a ele te ama pra caramba, viu? A ele te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ela, só tem ela, igual a eu tem mil A ele te ama, viu? Hoje aqui nesse motel não vai ter golca no chão Não vai ter língua no céu da boca Hoje é saído, não liga, calma que não é briga É que ontem eu vi uma pessoa Com o nome que você carrega na aliança Chorando igual criança, bebendo igual adulto Contando seus vacilos e eu ouvindo A consciência não pesou, me deu um ovo Não sabe ele que ele confiou a dor No causador de tudo A ele te ama, viu? Não é pouco, a ele te ama pra caramba, viu? Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu E seu gosto em cada lágrima que caiu Foi um choro mais doido que o meu ouvido ouviu A ele te ama, viu? A ele te ama, viu? A ele te ama, viu? A ele te quebra a vida e eu quero só o seu arrepio Igual a ele, só tem ele, igual a eu tem mil A ele te ama, viu? Abaixa esse dedo apontado pro meu choro Respeita os outros, respeita o sofrimento dos outros Porque saudade, que é saudade, chega aí embaixo de chuva ou de sol E eu bebendo as três da tarde na calçada Gritando pra quem tá jogando ao meu redor Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não O que cês faz quando o amor da sua vida mete o pé no meu pé Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não Me ensina aí a esquecer sem bebida, cês não é um bichão É, a gente vem falando aí de boca por cima, de balada e pá Mas na hora que o álcool põe fogo na memória, ninguém cai mesmo Então não me julga Abaixa esse dedo apontado pro meu choro Respeita os outros, respeita o sofrimento dos outros Porque saudade, que é saudade, chega aí embaixo de chuva ou de sol E eu bebendo as três da tarde na calçada Gritando pra quem tá jogando ao meu redor Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não O que cês faz quando o amor da sua vida mete o pé no mundão Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não Me ensina aí a esquecer sem bebida, cês é um bichão Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não O que cês faz quando o amor da sua vida mete o pé no mundão Cês não devem não, cês não sofrem não Já perdeu alguém, cês tem coração ou não Me ensina aí a esquecer sem bebida, cês é um bichão Canudinha é o nome dela Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça, meu Puta que pariu E o pior é que cê nem disfarça tem maldade Saba etéreo Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue cê tá tomando um mistério delirar Será que cê e deixa eu participar? Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhade Cai essa língua passando Tô vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhade Cai essa língua passando em mim Vai na castela, chama pra cá, bebê! Alegria demais! Gustavo Lima! Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jingue que cê tá tomando, me fez ele irá Ou será que cê deixa eu participar? Vem, vem! Oh vontade de ser escano de matar Só se de bem devagarinho Dando volta na sua boca fica molhade Cai essa língua passando em mim Oh vontade de ser escano de matar Mata, sua sede vem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Vovonade de ser esganudim Mata, sua sede vem devagarinho Dando volta na sua boca, fica molhadinho Aí essa língua passando em mim Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui A minha ex-gafeta, esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Sava etéreo Cê já tá aqui cara, cê já tá de boa Sua volta por cima já tá confirmada Cê não perde nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Tô pegando umas peças de roupa que eu deixei aqui A minha ex-gafeta, esqueci quase nada Quando eu passar pela minha ex-sala Não fala nada Não fala nada Deixa eu mentir uma vez Deixa eu falar que fui eu que terminei Você já mentiu tanto Deixa eu mentir uma vez Cê já tá com cara, cê já tá de boa Só volta por cima já tá confirmada Cê não perde nada Se eu te pedir só uma coisa à toa Ex-gafeta Ontem eu não tava do seu lado Pra frear o seu álcool Pra pedir pra parar Eu sei que cê pega grau fácil Pelos vídeos que eu assisti Tava andando com quem cê julgava Frequentando os rolês de ferente Querendo matar a saudade e agarrar Pelo jeito seu esquema novo não passa do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Pelo jeito seu esquema novo não passa do quarto E o dedinho foi no meu contato Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Oi, o que você quer não me chame de amor Porque eu tenho um nome Tá com voz de beba, boca beijada e ressaca de ontem Oi, o que você quer não me chame de amor Você perdeu o juízo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Vem de outra cama pra querer deitar comigo Você já foi de a zero meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Sava etéreo Ela cismou com contato diferente Fala com ela agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Viu nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver Porque ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale ou de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Mas isso também acontece de outro jeito Vou contar Mais um detalhe não escapou do seu olho Ele cismou com o contato diferente Diz Fala com ele agora na minha frente Manda um oi aí pra eu ver Ele falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver, tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar o que você vale ou de me perder Não teve o que fazer Não teve o que fazer Aí eu vou falar o quê Eu vou falar o quê Simone Mendes Guilherme Venu É sucesso Brasil Obrigada meus amores Obrigado Que honra Embaixadora, Matheus e Cauã Gustavo Lima, Rovazi Deixei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Ou fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O pouco aqui me traz paz Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara E era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Já mudou esse cara Menos um Falou Na noita Tá na hora de me apresentar pra sua família Ou vai ficar me escondendo na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Você fez eu amar Eu era o mala Dos porta-mala Disparador de alarme Abrido de lata Valia nada Sua batonzada na minha boca Mudou esse cara Eu era o mala Me era o mala Dos porta-mala Desparador de alarme Abrido de lata Valia nada Só batonsada na minha boca, mudou esse cara Menos um maluco na noitada Menos três maluco na noitada Menos um maluco na noitada Cadê a foto de vocês com a legenda de textão? Cadê o nome dele na sua peça ou do lado de um coração? Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de Zabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí, lindê! Aconteceu alguma coisa? Me diz como é que você tá? Você sabe que eu tô sempre aqui Se precisar de Zabafar Meu ombro é todo seu quando eu quiser chorar Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Que pena que cês terminaram Achei que ia durar pra sempre Tô triste com o negócio desse Escuta aí o barulho do foguete Nunca foi boa nisso Nem sei se eu já amei Eu nunca durei mais de uma semana com alguém Com você eu durei E durei mais de vez Mas e apaixonei Fim, 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 Fim Fim, Fim Desandei, andei, perambulei por bocas Eu morrei, batom e arranquei roupas Tentei ser vida certa, mas sou vida louca Se seu eu te amo Nunca ouvi o meu eu também É que o coração que você se ama Ou não se ama ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se ama ninguém Você querendo o amor E eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Eu querendo sem Eu querendo sem É que o coração que você se amarrou Não se ama ninguém 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 É que o coração que você se amarrou Pra ter um papo cabeça Me jogou a real Terminamos sem treta Fingi maturidade Fingi maturidade Respeitei sua vontade Pus o coração na malição Saba etérico Deixei você Fingi maturidade 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 E mais meu fake, viu Tento esconder pra respeitar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake, viu E bloqueou pra amenizar meu sentimento Pra eu não ver o namorado do perfil Mas meu fake, viu Tento esconder pra respeitar meu sentimento Pra eu não ver que a sua vida seguiu Mas meu fake, viu Mas meu fake, viu Eu tô até cortando o vidro da garrafa pra ver se eu acho um pouco mais de álcool Eu tô fumando até o quimba pra ver se eu aproveito 100% do cigarro Enquanto isso, num barzinho famoso, um cara dos mais mentirosos, já tá no pé do seu ouvido Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra caro mais ar Eu não precisava etéreo Eu não precisava nem de 10% do que fez Eu não precisava nem de 10% do que fez Sendo sofrimento Sendo sofrimento, eu metendo louco Sua boca na garrafa, minha boca no corpo Pensado tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Uhul, 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 uhul E tá botando só um meio e pouco Usando repertório de cantada fraca Investindo valendo pra caro mais ar Fazer ele que você é só mais uma com raiva do ex E que não precisava nem de 10% do que crer Pelo sofrimento, cê metendo louco Minha boca na garrafa, suro a boca Mas para ver daqui um mês e pouco Eu vou valendo que o cenário vai ser embaixo Se no sofrimento eu entendo louco Minha boca na garrafa, minha boca no fogo Pesado tanto que eu tô ansioso Pra meter a cara na rua de novo Me tá faltando só um mês e pouco Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver é igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolada no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Quero ouvir você Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem passar o vidro E é na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver é igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Cê vem me buscar Só mando um torrido Cansei de te beijar no carro sem passar o vidro É na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de ver é igual dois fugitivos Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu quero alguém que não tenha alguém Não nascer pra ser segredo de ninguém Eu sei que não devia ter ligado Até aí tudo bem É que a saudade tá fazendo aniversário E tá pesado pra eu cantar parabéns Sozinho Divide ela um pouco Comigo Eu tô virando moleque que amanhece na rua Bebendo de tudo Sem muita frescura Só pra você saber Não tá fácil de passar pra frente Mas eu aguento Pra te esquecer Faltar pouquinho Só Cem por cento E eu só fico mal quando penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só na hora que eu acordo Até na hora de dormir Mas eu aguento Pra te esquecer Faltar pouquinho Só Cem por cento E eu só fico mal quando penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só na hora que eu acordo Até na hora de dormir Cê diz que ia ficar tudo bem Só não disse bem pra quem Uau! Eu tô virando moleque que amanhece na rua Bebendo de tudo Sem muita frescura Só pra você saber Não tá fácil de passar pra frente Mas eu aguento Mas eu aguento Pra te esquecer Falta pouquinho só E eu só fico mal quando penso em você Mas eu nem penso tanto assim Só na hora que eu acordo Até na hora de dormir Cê diz que ia ficar tudo bem Só não disse bem pra quem Tchau! 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 Agora vamos entubar você Agora vamos entubar você Tchau! 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 Junta tudo E faz as suas manéias Agora vamos entubar você T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Agora vamos entubar você T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. 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 Pão pão farão, pão farão Pão pão farão, pão farão Pego pra saída, pego pra saída Pego pra saída, pego pra saída, pego pra saída Senhores, diz isso, senhor Senhores, diz o prazer do seu tomeirador, muito feliz Muito obrigado Obrigado